Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo Hoje é a corrida da FIA Manufaktur, Grand Tour de Sport Infelizmente não tinha uma boa corrida, afinal é o inferno verde Tudo bem, tem uma história e tal, tem seu charme e tal, mas pra correr pra mim é complicado E galera, é... É a minha despedida do Toratina Manufaktur, né, porque a próxima é com o Toratão, depois por mais detalhe E lógico, ele mereceu uma despedida melhor, mas infelizmente não eu pude dar Porque a próxima eu vou correr com outro fabricante, né, a próxima é assim, né Então galera, vamos seguir a nossa FIA Manufaktur, Grand Tour de Sport Bom galera, a nossa FIA Manufaktur, Grand Tour de Sport Mas antes eu vou falar, eu não achei que você me atrapalhou na qualificação, por isso que eu larguei Na leste do quarto de colocação Então galera, poderia ser uma corrida de ocupação, mas é isso que acontece imprevistos E inferno verde, você sabe como é que é, Nürburgring, né Vamos lá, abrindo a primeira volta Vai abrir a primeira volta Abrindo a primeira volta Da FIA Manufaktur, Grand Tour de Sport, ao Tottenham de Ludwig, traçado do Inferno Verde, traçado do Nordslide Ah, não sei alemão galera, peço desculpas, não tenho de bom de alemão Tem gente que gosta dessa pista, mas eu, não vai, não consigo render nessa pista Não consigo render Olha, tem pista que eu gosto sem balma, tudo bem, mas essa pista aí é muito grande Aí eu disse que ó, vou pra passar o Uruguai na Xiquis Eu disse que ó, tá, fora da pista, eu volto lá O Peugeot me bate, vai E tomo 4 segundos E o Peugeot toma 3 Penalização sem pé na cabeça Aliás, o Peugeot não Foi o Apex Sidney que tomou a penalização Sem pé nem cabeça E eu caio para essa sete colocação Encosta ali, mas não tive atenção, ele encosta bem Ali foi um toque, um tocou no outro Por isso que Inferno Verde é complicado galera É, Inferno Verde Pra mim Não vai Lógico, tem sua história O Megane RS conseguiu recordes aqui, recordes de tração dianteira GTR, Porsche e outros carros Mercedes E assumiu a 15ª colocação aproveitando o erro do adversário Tá Enfim, já falo Já falo aqui outros, né Mas eu, não dá O Teotia faz justiça Ele foi melhor que o piloto Peço justiça Peço justiça Em trecho de reto tudo bem, ele não vai Mas em curva ele vai muito bem Nos piso de curva ele foi muito bem, cara Ele acompanhou os outros muito bem E se não fosse penalização, olha Poderia ter beliscado papilhas ali Mas enfim, galera Não vai, não vai Não vai Não vai Não está sendo atrapalha Enfim Mas acontece, por isso é assim Mas ainda não conseguiu Epa, alguém rodou Só que não conseguiu chegar a tempo Foi o O Ender Santana que rodou pelo visto Não deu puxar a tempo Nem o Nem o Apex E também E a suma a 14ª colocação Na realidade Ele tropassei o Ender Santana sim Conseguiu tropassar Lucrei Ora, se os outros erraram o que tem Aliás, na escuridão eu errei também Ah, vamos falar a verdade Agora sem disputa Vamos mandar um abraço Um abraço Ao O Alex Arrempeu Sim, tem algum fim Ao Antônio Félix Ao 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 Robson Do Game Over Robson B Ao Ao M.Roger Que é proprietário Você sabe de que Ao Sandeck Games Ex-Sunder Games Ao Rodrigo GT Fox Ex-Rodrigo Avanti Alviverde Ao Well Gamer Que eu vi a live dele Na Manufacturer De sábado à noite E realmente Ele foi prejudicado O cara Ele largou em terceiro Fez a qualificação Muito boa E aí o cara veio E Encostou nele Fez ele rodar E Ele caiu lá pra trás Ele não conseguiu recuperar E chegar no top dessa Aliás Um abraço pra ele Parabéns pra ele Pela recuperação Poderia ter dado pódio Mas O presidente O cara fez ele rodar De nick Pronunciável Aliás Tomou tanto Pronunciável Que desistiu O cara De nick Pronunciável Uma vergonha Uma vergonha Pior do que você disputar Ele iria fazer uma nova procedente Esse cara fez de propósito E alguém rodou E aí o cara fez de pódio E aí o cara fez de pódio E aí o cara fez de pódio Verde Que é uma corrida longa Galera Lógico A vantagem de ter duas voltas É mais tranquilo Mais tranquilo Mas como é uma pista Muito longa Ainda bem que só duas voltas Porque senão Senão eu ia ficar Meio louco Com as mãos A massa Olha na minha cola Alguém do Santana Toga aqui Eu ia dar uma encostadinha Tipo Anda ou para Porque esse traçadinho É meio reto O Toyotinha já começa Meio que Sentir dificuldades Mas tudo bem Falta um pouco Agora eu posso dizer Pouco a todos os gostos Quatro cilindros 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 Viu então Tá aí um pouco Só tem quatro cilindros Mas aí é outra coisa Lá frente tem Tem o Peugeot Mas aí é outra conversa Tá fora do nosso Alcance Agora eu vou ficar quieto Para vocês verem Aqui o que aconteceu Acho que Não só foi nessa Que eu errei Foi na outra Não sei Porque essa pista Também cansa O cara não consegue Render muito Também Lógico Se o cara é um Um fã Aliás O gamer é fã Dessa pista O Robles também é fã Dessa pista Se o cara for fã Dessa pista Tudo certo Se o cara for fã Dessa pista Ok Mas o cara que não é muito Fã dessa pista Começa a sentir um pouco Peraçado Não que eu arro Respeito a história Dela Ela tem uma história Tem um Sabe que antes Acerto ali o cara Para bater record Etc Enfim Usa essa pista Para acertar o carro Mas Para mim correr Ah Eu não queria ficar Sem completar Eu confesso Corri só para fazer Fazer tabela Confesso Mas Já que estou aí Vamos correndo Estou atrás do Apex Sidney Do Jaguar Vê oitão Superchard Era A6 Epa Olha o meu primeiro Erra aí Fui fazer o rally Não é o teu antigo Grupo B É o grupo 4 O Ender Santana se aproveitou Tá certo Ele né Ricardo para a 14ª Docação O Armando do México Como sangue Epa Apex Sidney também erra E eu volto Na 13ª posição Aliás uma posição De largada Desculpa Aqui muita água Porque tem que tomar água Para calibrar a voz Epa Foi Errei de novo Galera Nossa E aí o Armando Do mexicano Se aproveitou Ah é Eu errei Não tem o que fazer É Fiz 2 era ali Epa 3 era ali É Vou pedir a voz Que eu vou dar 3 era ali No inferno verde 3 era ali E agora Vou pagar a minha penalização Apex Sidney também Vou pagar a penalização dele Só que ele vai ultrapassar Aí eu quero para a 15ª colocação Então é Com 3 era ali E agora Vamos pagar a penalização No retão Onde que o Toratinho É o ponto fraco dele Toratinho tem o ponto fraquinho Na reta Mas tudo bem Lógico Menos que o Megane Trofe Faz a justiça Mas ainda assim É Pô Imagina Agora é a hora Da pipocada Agora vem aí De Télio Sam E Que pode Cai E o Aston Martin Já Já vão ser ultrapassado Já era É a pódia deus Eu caio para a 10ª A 6ª vocação Eu Aston Martin também Mas vou tentar segurar Mas não Ali eles pôr Tem um corte E o outro ele passou Mas tudo bem Beleza Não fiz a terrível manobra Como vocês dizem Abrindo ela A volta Da N Roger Quase esquecendo Epa Não quero cargueiro Mas não tinha intenção Não quero cargueiro Como ultrapassou Aí ó Pode ver ó Tá de boa Tranquilo Agora eu erro Menos Porque eu já estava Estava meio acostumado Olha aí ó Melhorou o tempo Porque Tomei 4 segundos Né Isso aí Porque esses 4 segundos Não planejou minha corrida Não Mas tudo bem Ainda Galera Segue no lucro Não segue no lucro Tem que Dar o braço Torcer Nessa hora Eu estava no penúltimo Nessa hora Eu pensei Ah vou ficar no penúltimo Mesmo Já era Mas é isso Que o caro gargueiro Olha a toratinha Nos traçados de curva Ele Ele vai em cima A toratinha Traçado de curva Na parte de curva Ele vai em cima Olha o caro gargueiro Já começa a ter dificuldade Que eu tomar de 8 Batalha do Boxer Versus 8 a 1 De atrás Do caro gargueiro Olha ele de atrás Epa Epa 2 erraram 3 O caro gargueiro Também erra Mas eis que Isso volta O que vai acontecer O que vai acontecer Ele vai tomar 2 segundos Enfim Peça os seus Colocadores Olha o pouco Olha o tartinha Na estação de curva Ele vai Opa 2 erraram O Apex O Sidney foi pro muro Opa Agora é ultrapassar O carro gargueiro Vai encostadinha Disputa Ele vai segurar Mas eis que Eu acho que ele Não lembro se ele erra Mas enfim galera Tudo funciona Agora ele errou E assumiu A 14ª colocação Da FIA Manufacturer No TudoSport Olha aí Liga na frente Com os Mercedes O Andy e o Rick Olha o pipoco Do Boxer Voltadinha Aliás Com curiosidade Vocês viram Na volta rápida Ele tem campo manual Campo manual De competição Vocês viram Pena que ele não conseguiu Um bom número Evidentemente Dá pra ver Se for o campo Aliás O Megane Trofe É capado Pela equipe de desempenho Porque É tal que você sabe Que é Se não tiver Que desempenho Vai embora No traçado de curva Então Agora é hora De Olha o Veltão Dá pra escutar Na frente O Veltão Dos Mercedes O Veltão M56 Dá pra escutar Na equipe Só o Veltotinha Agora sim Veltotinha Precisa se ouvir Tá vendo as Mercedes É o que pretendo Correr na próxima Vamos ver Como é que vai ser Com a Mercedes Vamos ver É isso que o GTL Vai Fora Agora vamos lá Bom galera Não precisou fazer pitstop Então só duas voltas Correu Desgaste o pneu Não era muito alto Então Não tinha o regulamento Não tinha Exigir pneu Era só a corrida média Não tinha exigência Do corrido Sabe Vai embora Pegamos Pega Inferno Verde E vai todo Vai completar todo E agora O Enderrick era E assumo A décima segunda Colocação Ó Um pouco Agora vamos pro carrossel E agora passo O Enderrick E assumo A décima segunda Colocação Bom Tem um lado bom De um plano verde Que não é só você Que erra Das bom Enders Todo mundo erra Nessa pista Ó O Pupaco É o Boxer Ó Atrasou Bom galera Agora disputamos Mas eu vou parar Porque Não vai dar tempo E aí depois Se segue Até o final Bom galera Agora Vamos seguir Com a nossa Fia Manufaturerê Eu tô atrás Do GT Helio San Com o Porsche Cayman Aliás O Toyotinho Como eu disse Ele é bom de curva Olha como eu consigo Epa Vou fazer um rally Mas dessa vez Eu errei menos Dessa vez O Ouro foi meu Mas tudo bem Não dá pra voltar Com o carro Vamos lá Acho que a Grum Ainda não é o carrossel Não Vamos lá Olha aí Ainda não Ainda não Ainda não Olha o GT Helio San Nem é o que eu consigo Pegar ele ao tempo Olha aqui Olha o que bonito Tem que reconhecer Esse ângulo Ficou maravilhoso Tem que reconhecer Apesar de ser uma pista Que é Olha um pouco Do Toyotinha Do Boxer Aliás Ali teve disco Do Boxer Boxer 6 cilindros 4 cilindros Olha Passamos o carrossel E agora o GT Helio San Vai pagar os 2 segundos E agora vamos lá Toyotinha E agora aproveitamos Essa curva E vamos lá Vamos seguir a reta Rumo a completar a corrida Pelo menos isso E o GT Helio San Paga a prevenção E ultrapaço E assumo A décima primeira colocação Quase top 10 Sai no lucro Sai no lucro Quase top 10 Sai no lucro É o Toyotinha O Boxer F-David F-David 0-110 Vence A FIA Manufacturer Grand Tourist Sport Seguido da FR Roosevelt 23 Da Argentina Com Corvette Grupo 4 Ah E o Wolf GT Edison Do Brasil Vitória Brasileira Completa o pódio Terceiro colocado Vamos ver o carro caro deles Ó o Pocu Totinha Ó o Pocu Totinha vai para os Metros finais E a curva E agora Vamos lá Agora é a curva Pro final Bom galera Chegamos Na décima Primeira colocação É galera Sai no lucro Bom galera Agora vamos para a despedida E as considerações Finais É galera Olha Não vou dizer que foi uma boa corrida Mas eu saí no lucro Galera Décimo lugar Olha Foi lucro Galera Pelos Pelos erros que eu cometi Enfim Pela pista em si Que é muito longa Mas tudo bem Fazer o que Ela tem sua história Ela tem Enfim É uma pista lendária Eu não vou negar Embora para mim correr Com o carro Mas tudo bem Cheguei na décima Primeira colocação E galera Sobre os caras O vencedor estava Com a Somati V8 Vantagem Grupo 4 Um brasileiro O F. David Lembrado do F. David É isso E o terceiro colocado Também estava com o Corvette Grupo 4 Que é um brasileiro O Vufo GT Edison Então galera O argentino já falei Que é o Corvette Grupo 4 Então não precisa dizer Bom galera A próxima etapa É com o Toratão No Autódromo Logo Maggiore Central Na Itália Bom A gente vai ter que esperar Porque vai ser a última etapa Então Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Próximo 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 Próximo